Aí foi quando... Mas existe, né? Existe, mano. Existe. A galera que mora ali na zona sua acha que aquilo ali é o melhor lugar do mundo. Não é. Não é. Desde o momento que você sai na rua, vê um maluco com um trombadinho com a porra de uma faca. Que são os mais perigosos, inclusive. Mano, no Rio de Janeiro, os mais perigosos não são aqueles que andam armados. São os moleques com faca. Esses fazem um estrago absurdo. É, porque na verdade ele tá ali... Mano, eles não têm nada pra perder. Eles não têm nada pra perder. Eles não têm grana nem pra comprar a porra de uma pistola. A faca é silenciosa e faz um estrago maior do que um tiro. Então, sim, a galera de faca no Rio de Janeiro... Mano, se você ver alguém de faca, corre. Ou pelo menos você tem essa chance, correr. Porque correr de um tiro, você não consegue. Cara, é assim... Perrengue, eu já fui assaltado, lógico. Já fui assaltado, mas... Mas é, normal. Até em São Paulo... Normal, é. Normal, normal. Mas assim... Perrengue... Não. Perrengue, tipo assim, mano. Você saiu e começou a dar uns tiroteios mal... Ah, o que que acontece? Isso não é perrengue pra gente. É dia a dia. Não tô de sacanagem, Chira. Não, não. Eu sei, porque... Assim... Ah, pô. Beleza. É porque... O que que acontece? É um absurdo eu falar isso. Ah, é dia a dia. Não é questão de ser dia a dia. Eu não tô dizendo que todo dia acontecia isso. É porque acontece sempre. Então acaba virando banal. É banal, é banal. É. Tipo... Exato. Eu nunca... Aqui em São Paulo, eu nunca presenciei um arrastão. Não sei. Nem se tem arrastão aqui em São Paulo. Brother... Teve uma época que arrastão era moda no Brasil todo. E aí... Brother, no Rio, arrastão é de lei. É de lei. Eu não sei como é que tá agora, mas assim, até quando eu morava, era de lei. De eu pegar a porra do meu carro e meter na cronta a mão na Dutra, porque eu queria sair do arrastão. Foda-se se eu vou tomar multa ou isso e aquilo. Não tem polícia aqui, caralho. Entendeu? Pois é. Não tem. Me multa, mas faz alguma coisa. Me multa, mas faz alguma coisa. Mas assim... É banal. É banal. Tipo, ah, porra, tiroteio. É banal. Hoje, aqui em São Paulo, se você ouve tiroteio, caralho, teve tiroteio. É o acontecimento do ano. Não, tiroteio de papum. Fala perdida, mano. Nossa. A gente... Eu fico até... Acho que foi no Flow, a gente falando que o Bruno Correia tomou um tiro, porra. Foi comprar um pastel, tomou um tiro. Normal, mano. Tomou um tiro. Caralho, mano. Coleguinho, porra, youtuber. Famosaço. Foi comprar um pastel, tomou um tiro. De raça, porra, velho. Nossa, cara. Então, eu lembro uma vez que eu saindo do almoço, mano, eu ouvi um barulho de ferro, assim. Sabe aquele barulho de ferro? Quando você bate ferro, ferro. Tum. Mano, foi a porra de um tiro que pegou na pilastra onde eu tava. Tipo, a três metros de mim, assim. Atravessou a pilastra e grudou no muro. Poderia ter pegado em mim, aquela porra. É, podia ter ricocheteado, sabe. É, mano. Então, assim, porra, tá falando mal do Rio de Janeiro. Não, cara. Você pergunta isso pro carioca, o carioca não acha nada demais. Por exemplo, eu andando aqui em São Paulo, porra, andando de carrão, eu meto ali dentro dessas vielas aqui, que tem, e o pessoal, caralho, tu entrou ali. Eu falei, porra, não vi nada demais. Ah, mas, porra, ali é quebrado. Eu falei, não vi nada demais, mano. Você não sabe o que é quebrado, meu irmão. Assim, eu entrei dentro da favela, não sei, mano. Se for, a favela é linda, maravilhosa aqui, porque, brother, eu, olha só, eu, quando eu ia com o meu primo, o que acontece? Eu ia de Kombi com o meu primo pra faculdade. Então, eu não tinha o dinheiro da passagem, ele passava, tipo, quatro e meia, cinco horas da manhã lá em casa, eu me pegava e ia pra Vila do João. Ia pra Vila do João. Aí, ele carregava a Kombi com torta, essas coisas, e depois ele me deixava na faculdade. Não sei por que, caralho, essa faculdade era cedo pra caraca. Era sete e quarenta da manhã, começava as aulas. Era muito cedo, não sei... É, era muito cedo. Era muito cedo, nem sei se é mais esse horário estudar de manhã. Acho que não, porque tem um monte de aula agora que é online. Mas era muito cedo, porque não tinha essa parada de aula online na época. E, brother, no verão, horário de verão, eu chegava, era de noite ainda na Vila do João na favela, na quebrada. Pois é. Brother, eu só via a luzinha do radinho dos caras no telhado e vulto. Eram os caras, eram os meninos. Ele estava lá. Ele estava lá. E qual era o esquema pra entrar? Farol baixo, luz do salão acesa e vidro aberto. E eles têm que te conhecer. Então, no caso ali, eles já conheciam... Me conheci, já conheci a combi do meu primo e tal. Sabia que trabalhava ali. Era novato. O pessoal chamava ele de novato lá. Mas, mano, olha só que louco. Quem é do Rio de Janeiro? Eu não sei se tem gente aqui do chat que é do Rio de Janeiro e é da Vila do João. Vai saber do que eu estou falando. Brother, no verão, no verão, pior que não é todo mundo... Isso não é uma realidade. O que acontece no Rio de Janeiro? A favela, ela é abandonada nesse sentido. Você acha mesmo que a Globo entra lá pra mostrar o que eu vou te falar agora? Não entra. O poder público, não ainda. Então, nesse sentido, é muito abandonado. Não passa a realidade do que é. Mas eu lembro, na rua, piscina dos soldados e dos traficantes. Os caras na piscina, assim, ó. De posto. Um fuzil. Melhor estilo Far Cry. Na piscina, brother. Sete horas da manhã rolando um churrasco. Café da manhã. E os caras assim, ó. Na piscininha, velho. Tem noção disso? Você não vê essa porra na Globo, mano. Não, em nenhum lugar, na verdade. Você não vê nem tão, mas é o que eu tô te falando. É o tipo da coisa... Eu não sei... Provavelmente não deve existir mais isso. Hoje tem câmera pra tudo quanto é canto, né, brother? Sim. Na época era o V3, o meu celular. Hoje qualquer pessoa é um potencial câmera, né? É uma potencial câmera. Mas, mano... Obrigado pelo BTG aí, ó. Invasão do BTG. Valeu, mano. Obrigado demais aí. Era muito isso. Eu não posso dizer se é assim hoje, mas na minha época, quando eu entrava na Vila do João, era assim. Fora o pau quando eu comia, mano. De padeiro correndo atrás dos outros, dando tiro porque roubou o pão. É, mano. Essas paradas sim. Mas isso nunca foi realidade. Ah, por exemplo, quando você chega no Rio, você sai da... Por exemplo, se você cai no Galeão, que é o Internacional, aí pra ir pra Zona Sul, você pega a linha vermelha. A linha vermelha. Aí tem uns alambrados, assim, um monte de alambrado. Cara, é tipo, a prefeitura botou aquilo ali e ela alega que foi para proteger o cidadão de que tava pulando pra linha vermelha. Porra nenhuma. Ela botou aquilo ali pra esconder a feioura, que é o complexo do alemão. Que ali todo é o complexo do alemão, entendeu? Vai, Vila do João e vai embora. Aquilo é a prova de bala e não sei o que. Não, não é a prova de bala aquilo. Aquilo não é a prova de bala. É porque o bandido não é burro também de ficar atirando ali, entendeu? Ele quer ficar na dele. Mas assim, isso você vê, o Estado, em vez de resolver a parada, pegar e delimitar um muro pra parada. É muito louco. É mais fácil esconder, né? É mais fácil esconder. Então, por essas ou outras que o carioca vê isso, mas fica quieto. E você só consegue ter essa percepção quando você sai do Estado. Quando você abre a sua mente, porra. Quando você aceita que existe um lugar melhor do que o Rio de Janeiro pra viver. Então, dentro desse um ano em São Paulo, eu percebi isso. Aí eu tive a oportunidade de morar no Rio de novo. Eu fui pra um projeto onde tinha... Era uma mansão, no Novo Leblon, lá na Barra. E a gente gravava pro canal chamado Final Level. E eu fui, eu morei com o Robin Hood. Eu morei com o Bruno Playhard. Eu morei com a galera lá, né? Aí eu tive a oportunidade. Eu falei, caralho, é a minha oportunidade de voltar pro Rio. Porque eu vou aqui, vou fazer uma grana. Criar esse conteúdo. E eu vou entregar meu apartamento. A sorte é que eu não tinha entregado o apartamento. Eu falei, não tem como pegar minhas coisas e levar pra Game Land. Eu vou deixar aqui e vou continuar pagando aluguel. Mas depois eu vou, daqui a dois, três, quatro meses ou seis meses, eu vou pegar todas as minhas coisas e trazer pro Rio de volta. Mano, eu não consegui ficar quatro meses no Rio. E de pinico. Caramba, que louco. O projeto também, eu não me simpatizei muito com o projeto na época. E, cara, eu lembro que eu levei duas horas pra ir pra Botafogo. Pra ir pro Ubisoft. Eu tava gravando no Rio na época ainda. E do nada veio a notícia. Sim, mané. Tu tá morando lá na Barra. Eu falei, tô. Hoje tu não volta pra casa, mano. Acabou de cair o túnel. Eu falei, como é que é? Caiu o túnel lá, mano. Aí eu fui ver na reportagem o túnel que... Eu me esqueci o nome dele agora. Antigamente se chamava Zuzu Angel. Eu não sei como é que se chama hoje. Ele caiu. Por falta de manutenção. Mas caiu, tipo assim, ficou soterrado? E só não fica soterrado porque ele foi escorado por um ônibus. Nossa. A entrada do túnel. Cara, aí você vê. Caralho. Aí, tipo, tem parada no Rio que é a ciclovia ali de São Conrado. Desmoronou também. Matou a galera, se eu não me engano, na época. Sei lá o que aconteceu. Então você vê, mano, que o Estado tá falido. Uma obra que é a Avenida Brasil. Que, mano, há anos eu vejo essa obra. Essa obra era patecida pra Copa do Mundo 2014. Até hoje não acabou. A gente tem umas dessas aqui em São Paulo também. Tem, mas as de São Paulo você ainda vê gente trabalhando e pá. Mano, lá... É, passa em tartaruga, mas tem. É, mas lá era uma simples VLT. Tu sabe o que é o VLT? Sei, sei. Eu já andei de VLT. Então, é. O VLT é basicamente esses ônibus que tem aqui, mano. Lá é o VLT. Até hoje não tem. É o corredor de ônibus. É, o corredor de ônibus. Não tem. Pelo menos da última vez que eu fui lá, não tinha ali. Tem em outros lugares da Avenida Brasil. Eu nem sei se tem em outros lugares da Avenida Brasil. Posso estar falando merda. Eu sei que tem na Barra. Mas ali a proposta era do VLT. Eu trabalhava na Fiocruz ali. Na Barra é outra coisa também. É, na Barra é outra coisa. Ali é outro rolê, né? Então, você vê pra onde a parada tá sendo governada. E, brother, eu morava na Baixada, né, velho? Você morava onde no Rio eu morava? Morava em Nova Iguaçu. Meus pais moram ainda. Eles moram na casa que você morava também? Sim, 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 mora. Cara, mora pro comodismo, sabia? Porque... Nova Iguaçu? Tem um amigo que mora em Nova Iguaçu. É. Tem um amigo fotógrafo que mora lá. Cara, é um lugar muito bom. É um lugar muito bom. Mas, assim, aonde eu cresci ali é porque meu pai, minha mãe, todo mundo ali é conhecido. Mas, assim, é um lugar meio enjoado. Você já ouviu falar do Alex Cordeiro? Não. Ele tem até um outdoor na Dutra. Na Dutra, ali na entrada... Não sei se na entrada ou na saída da Dutra ele tem um outdoor lá. É muito engraçado. Esse cara é uma figura, velho. É um grande abraço pro meu amigo Alex Cordeiro aí. Ele mora em Nova Iguaçu, cara. Ele até que é bem conhecido. Inclusive teve a... Nova Iguaçu é raiz, né, mano? Tem um cara que era de Nova Iguaçu que entrava na minha live e tal, que ele conhecia o cara. Nova Iguaçu é raiz. Nova Iguaçu é raiz. Tanto que é piada pra tudo quanto é canto que é raiz em Nova Iguaçu, entendeu? Porque foi abandonado há muito tempo. Não sei como é que tá hoje, mas... Também? Amé. Amé.